Dona Marilene, o pessoal foi embora e nós estamos aproveitando hoje, quarta-feira, para dar uma... já foi feita uma... tirada daquele... tirada daquele... os cascalhos todos, né? Foi passado a... foi passado a... não é o nome? Aquela escova de aço. Foi passado o aglomerador de partículas e dado uma mão de massa. Aí agora vai ser feito... vai lixar aquela mão de massa toda. Vai lixar aquela mão de massa e vai dar uma... vamos dar outra mão de massa depois, em cima dessa aqui, que pode ver que ainda tem a... ainda fica as manchas, né? Então, é... com essa segunda mão de massa vai resolver bastante isso. Aí deixa secar, depois vem e dá duas mãos de tinta. Aí fica resolvido. E hoje tem uma empresa cuidando lá em cima, resolvendo o problema lá em cima. Já pedi para ele dar uma olhada, tirar as trincas lá, para o negócio não... não voltar mais. Então aqui vai... dar uma lixada nisso aí tudo hoje. Aproveitar que é quarta-feira, não tem ninguém por aqui, né? Ô, Sinaldo! Sinaldo! Espera aí, só um... Vamos tirar esse negócio daqui, ó. Sinal, vem. Vamos tirar isso aí, que vai tirar isso aqui, peraí, ó. Vai tirar... é cheio de poeira isso aqui. Tirar esses... colchões aqui, para não... Apesar que eles têm capa, né? Mas... Mas... E aí, vai tirar o baixo, né, não? Oi? Não, não. Vamos, né? Fica aqui. Ó, Marcão, não deixou muito caldo, hein? Ah, eu sei, sim. Hã? Eu sei, né? Caldo, né? É, mas vai na parede. Vai na parede. É só uma quebradinha. Mas, qual instrutor, pastor? Letreiro. Ah, tá. Bom, então é isso aí. Então, vamos... Dar esse... Esse restante de lixo, depois vamos dar uma massa e vamos passar uma... Uma tinta.